Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode vender como afiliado na Eduz todos os dias. Olha só, tem várias plataformas aqui que eu tô vendendo como afiliado, inclusive a Eduz. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Passo a passo, uma estratégia validada que eu utilizo pra ganhar todos os dias mais de R$227 na plataforma Eduz. E você também pode utilizar essa estratégia não somente pra fazer a sua primeira venda, mas pra começar a vender todos os dias de forma consistente. Primeira venda na Eduz, passo a passo completo, sendo afiliado de forma simples, rápido, sem precisar investir nesse tutorial completo. Fala pessoal, Luan Cesar aqui. Seja bem-vindo pra mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia validada pra você já começar a utilizar justamente pra fazer a sua primeira venda na Eduz. Só pra você ter uma ideia, essa estratégia me rende todos os dias mais de R$227 e você pode simplesmente copiar e colar, começar a fazer a mesma coisa pra já ter resultados aí na Eduz. Vou te mostrar aqui passo a passo na tela do meu notebook. Então se você tá iniciando como afiliado e ainda não fez a sua primeira venda, assiste esse vídeo até o final, porque isso vai mudar a partir de hoje, beleza? Mas antes de começar, se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no meu Instagram, porque eu também posto muita coisa bacana por lá. E sem enrolação então, bora logo pro vídeo. Vamos aqui então pra tela do meu computador, porque esse vídeo aqui, ele é 100% prático. Eu tô aqui em uma das minhas contas da Eduz, tá? Nessa conta eu já fiz mais de R$79 mil, e olha só, tem dias que eu tô fazendo R$250, mas como a gente parou de vender nessa conta aqui, hoje só vendeu R$45, beleza? E olha só, você viu, eu te mostrei as notificações do meu celular, todos os dias eu tô fazendo vendas aqui na Eduz, inclusive tem uma venda que caiu aqui há 31 minutos, Eu não sei se você vai mostrar, ela caiu na Curify, mas a estratégia ela pode ser aplicada e você consegue vender em qualquer plataforma fazendo isso aqui que eu vou te mostrar, tá? Vender na Eduz não é algo muito mirabolante, não é algo difícil, você só precisa utilizar a estratégia certa, você só precisa seguir um passo a passo e é justamente isso que eu vou te mostrar. Se você é iniciante, se você tá começando agora, não sabe nem como mexer aqui na Eduz, tem vários vídeos aqui no meu canal onde eu mostro, mas é bem simples, tá? Você vai fazer o seu cadastro, você vai cadastrar a conta do seu banco aqui, pra quando tiver dinheiro disponível, por exemplo aqui em extrato, tem R$1.943,37, um saldo total, não tá disponível pra transferência ainda, mas daqui 2, 3 dias esse valor tá disponível e eu já posso transferir pra minha conta bancária. Então, primeira coisa, se cadastro na Eduz é 100% gratuito, já baixa o aplicativo aí no seu celular pra você receber as notificações de vendas e vem aqui em vitrine. A parte da vitrine é onde você consegue encontrar os produtos pra você divulgar e vender. Uma coisa que você precisa entender, olha só, existem várias formas de você vender aqui na internet. A maioria das pessoas quer vender sem investir, quer começar sem investir. Luan, tem como? Tem. Utilizando essa estratégia, por exemplo, você vai começar a ganhar dinheiro na Eduz sem investir. Só que é uma estratégia que você precisa ter um pouco de paciência. Talvez você não venda no primeiro dia, talvez até venda, mas no segundo, terceiro, na primeira semana. Se você fizer isso aqui com consistência todos os dias, o que eu tenho certeza é que você vai conseguir fazer a sua primeira venda na Eduz. E eu vou te mostrar essa estratégia já já. Primeira coisa, escolher um produto. Essa estratégia, ela tá diretamente ligada aqui à escolha do produto, tá? Então, vender como afiliado nada mais é do que você divulgar produtos pra pessoas que já estão interessadas, não é isso? É, é exatamente isso. Então, tem pessoas todos os dias que estão comprando iPhone, estão comprando computadores e elas também compram infoprodutos. Elas compram nenhum produto que vai ajudar elas a emagrecer, elas compram encapsulado, algo que vai ajudar elas a ganhar mais dinheiro. Então, o primeiro hábito das pessoas, antes de comprar alguma coisa, é justamente pesquisar aqui no YouTube. Por exemplo, tem um microfone aqui, que é esse microfone aqui da Shure, e dá só uma olhada. Eu acabei de pesquisar aqui e o primeiro vídeo tem mais de 30 mil visualizações. Porque as pessoas que, por algum motivo, deram um estado e falaram, opa, eu preciso desse microfone. Elas pesquisaram primeiro no YouTube pra ver se esse microfone é realmente bom, pra ver se ele vale a pena. Eu tenho certeza que você, quando vai comprar alguma coisa na internet, você pesquisa primeiro no YouTube pra ver sobre aquele produto, pra ver se realmente vale a pena você investir o seu dinheiro. E isso se chama vídeo review. É uma das estratégias que dá muito resultado. Por exemplo, olha só, iPhone 14. A maioria das pessoas não chega e compra o iPhone 14. Elas pesquisam primeiro iPhone 14. Vou dar até um espaço aqui, olha só. iPhone 14S Pro Max. Vou colocar um V. Pro Max, vale a pena? Olha só, já apareceu aqui. Vale a pena? As pessoas estão pesquisando. Tem pessoas aqui que gravam vídeos sobre esses assuntos. E vendem nesses vídeos aqui, que é basicamente uma forma de vender sem vender. Ela apresenta o produto, fala os benefícios, fala se vale a pena. E pode deixar, por exemplo, um cupom de desconto na descrição. Nesse caso aqui, olha só, ele deixou um link aqui. E você não consegue vender um iPhone na i2, mas a lógica é a mesma. E já já eu vou te mostrar quais os melhores produtos pra você divulgar com essa estratégia que é de vídeo review. Na Amazon, só pra você ter uma ideia, você vai ganhar em torno de 7% sobre cada venda que você fizer. Na Amazon tem iPhone, certo? Um iPhone desse tá custando uns 8 mil reais. Então vou colocar aqui, você vai ganhar mais ou menos 560 reais por venda. Agora imagina o seguinte, 92 mil pessoas interessadas nesse produto aqui, elas viram esse vídeo. Então vamos supor que 4% dessas pessoas comprem. Dá só uma olhada. Então, 560 comissão, né? 4% de 90 mil, vou colocar aqui, visualizações. Olha só, deu 3.600 vendas. Vezes 560 reais, daria aqui mais de 2 milhões de reais. Luan, isso aí não é possível. É possível sim. E é por isso que tem muita gente ganhando muito dinheiro na internet. Porque elas utilizam as ferramentas certas pra vender, entende? E o YouTube é uma forma de vender em massa. Eu tô falando de 92 mil pessoas interessadas em comprar esse produto. Porque elas só veriam esse vídeo aqui, se realmente vale a pena, se elas tivessem esse certo interesse. O iPhone, ele é um produto muito mais difícil pra você criar um vídeo review, ficar posicionado. Porque tem canais muito grandes aqui falando sobre esse assunto. Mas existem produtos que nem vídeo tem no YouTube, mas tem procura. As pessoas estão procurando saber sobre aquele produto, mas não estão encontrando. Imagina você, se você vai e grava um vídeo sobre aquele produto. Você pode literalmente fazer muitas vendas. Então, vou voltar aqui na Eduz. Olha só. Primeiro passo é você escolher um produto que tenha um nome específico. Que tenha realmente ali um nome como uma marca. Então, se for um nome genérico, não vai pegar, de fato, as pessoas que estão procurando aquele produto específico. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, olha só. Vou vir aqui em Tipos, Infoprodutos e vou aplicar o filtro, tá? Vou descer aqui embaixo. Olha só. Método Mulher Milionária. É um curso que vai ajudar pessoas ali a fazer uma renda extra na internet. Algumas pessoas interessadas, elas vão pesquisar no YouTube sobre isso, tá? Então, olha só. Método Mulher Milionária. Vale a pena? Olha só. Vamos ver se tem procura. Ó, esse canal aqui, dá só uma olhada nessa oportunidade. Esse canal, ele tem 454 inscritos. Olha só. Então, não é um canal grande. E ele tem 4.500 visualizações. São 4.500 pessoas interessadas naquele produto. Vamos supor que esse produto te paga uma comissão de 250 reais. Com certeza, você consegue fazer pelo menos uma venda todos os dias. Se você fizer o seu vídeo e ele ficar bem posicionado. Se ele ficar em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. E, Luan, o que eu preciso para começar a fazer isso? Você precisa apenas criar um canal no YouTube, tá? Existem formas de gravar vídeo review onde você nem aparece. E você vai começar a procurar produtos. Fazer vídeo review sobre aqueles produtos. Ou seja, falar sobre aquele produto. Sobre todas as dúvidas que as pessoas podem ter. Responder, de fato, essas dúvidas. E você pode deixar o seu link de afiliado na descrição. Como essa pessoa aqui está fazendo. Olha só. Se eu clicar nesse link aqui. Eu estou clicando no link dessa afiliada aqui. E dá só uma olhada. Foi para a página de vendas. Então, são pessoas interessadas assistindo um vídeo específico. E comprando, tá? Esse produto aqui, lembrando, não é uma recomendação. Para você divulgar esse produto. Você realmente precisa dar uma analisada aqui. E encontrar produtos que tenham uma boa procura no YouTube. Mas que os canais que estão em cima. Lá em primeiro, segundo, terceiro. Não tenha tantos inscritos assim. Porque se você está começando um canal agora. E você tentar gravar um vídeo review. Sendo que o primeiro vídeo. O vídeo ranqueado. Ele tem 100, 200, 300 mil inscritos. Vai ser muito difícil de você meio que competir com aquele canal. Entende? Então, eu recomendo você utilizar exatamente essa estratégia. Essa é apenas uma das estratégias que me faz ganhar hoje na internet. Mais de 30 mil reais todos os meses. E eu te mostrei aqui que é possível ter bons resultados como afiliado. E eu decidi que eu vou te mostrar como que eu estou fazendo isso. Eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp. No primeiro link da descrição desse vídeo. É só você clicar e falar comigo lá no meu WhatsApp. Porque eu vou te mostrar os bastidores. Eu vou te mostrar tudo o que eu estou fazendo. Todas as estratégias. Para realmente conseguir ter esses resultados. Eu vou te mostrar o que eu fiz. E eu vou te ajudar. Beleza? Se você chegou até aqui. Se você realmente acha que esse vídeo agregou na sua vida. Que ele de fato te ensinou alguma coisa. Comenta aqui para mim. Hashtag edus. Que eu vou saber que você gostou desse vídeo. Isso aqui é muito importante para mim. Seu comentário é muito importante. Eu vou ver o comentário de todo mundo. E ver quem de fato está engajado com o meu projeto. Outra coisa também que não pode faltar. É você deixar o seu like. É só você clicar no botãozinho de like. E não custa nada. Se esse vídeo te ajudou. Clica no botãozinho de like. Se inscreve. Se você não é inscrito. Se inscreve aqui. Porque assim você não perde mais nada. Porque eu postar. Vai me seguir lá no meu Instagram. Que é Luan César. Porque eu posto stories lá. Praticamente todos os dias. Stories que podem te ajudar. Beleza? E não esquece. Clica no primeiro link da descrição. Para falar comigo no WhatsApp. Que eu vou te ajudar. Meu nome é Luan César. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Eu te vejo em um próximo vídeo. E tchau.